Big Pig, o grande porco Tem camadas de milhões de views Hahaha Aham Puta não, só falta ter uma, só não pode ter fara, véi Ai não, encostei no shift Será que foi? TAAAAAAAM Tem, viu Pat Aqui, Patiente, você conhece esse daqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui ó, é assim ó Bad eh? Ruim pra caralho Onde você mira nesse? Foi o molo que fez Foi o Drizzy, filho da puta Fui eu Tem que mirar aonde? Não, não tem, não tem que mirar não É porque eu ia dar uma bola numa tela do Heihach Tinha caído lá, dúvida. Era o mesmo. Ih, o Marques foi de D.Va também, mano. Tô 3 tanques. Caralho, esse mapa aqui é ruim porque eu não tenho espaço pra ir lá. Eita porra. Tá muito minha dor. Porcão já era. Precisa pegar a gorda, precisa pegar a gorda, precisa pegar a gorda, precisa pegar a gorda. Morta. Genji, Genji, Genji. Ah, filho da puta, mano. Que facada que eu tomei. Nossa, esse time deles sem faro é uma delícia. É, muito gostosinho. Mano, ponto, ponto, ponto. É só eu. Tenta jogar aí, mano. Caralho. Segura, 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 segura. Eles tão tendo tempo de voltar, hein. Morri, 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 morri. Genji, 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 Genji. Foda. Tô pegando. Mede pro Lucas meter um striker aí, pelas capas 3 stars. Ou você vai de striker? Hum, o porcão me grudou, velho. Não tem alguém que o porcão me grudou. O porcão aqui é bom puxar dentro do bagulho, mano. É. Vou pegar a Junk. É, pega a Junk. Bem que a meia é boa aqui também. É, a meia é boa em qualquer um, mano. O time dela segura muito. Meia é muito versátil, né, mano. É, o que eu diga, né. Por que, Drizinha, você que eu diga? Tão todos curiosos. Matei o porco e morri. Porra, você não viu aquelas gifes, não? Ah, é verdade, mano. Só que ela manda bem, bem, mesmo. Fodeu. Topo. Versátil demais. Mano, eu vou puxar outro vila. Agora eu vou morrer aqui, mano. Muito, muito damage. Só pra cima de mim. Ai, vaca. Quase peguei ela. É esse time, mano. A nossa comp tá muito ruim, mano. Que eu não sei. Socorro, socorro. Traino, 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 traino. Não, acho que o Drizzy trocou pra healer ou part-off. Ou... Castanho. Pedrinho, me ajuda, Pedrinho. Ah, mano, não dá, velho. Nossa, eu tô com 10 vida já, velho. Nossa, a combi tá muito merda, velho. Tá muito ruim, mano. É o Genja que tá fudendo a gente. É o Genja que tá fudendo a gente. Matei o Genja que morri. Pensando o que eu posso fazer aqui. Um outro pra soldar. Ah, mas aí... Porra aí é foda. Puta, tinha que ter dois filhos, mano. É. Se você meter o heal, aí ele chegou. Quer que eu pegue um Luxo aqui? Não, mas você tá matando de reaper? Tô. Não, não tô nada. Tô pro 3 kills. Entra no ponto, gente. Entra no ponto. Não, vai pro parceiro. Drizzy, me relay. Segura aí, segura aí. Ai, ó o porco, porco. Atrás, atrás, atrás. Comido, mei. Comado, Patife. No ponto, não pode sair mais. Peguei o Luxo, peguei o outro. Ai, 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 ai. Tocou, 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 tocou. Patife, parei que eu tô do, Tila. Tocou, tô parado. Dá dano, dá dano, dá dano, dá dano. Pegamos. Parece que ganhou uma 100. Cuidado, galera. Pera, descei minha última. Não me emociona muito perto aí, não. Eu acho que faço do Rein, peraí. Ô, Castanha. Comi o Reinheit, comi o Reinheit. Caralho, por que o Nick desse cara é todo bizarro, velho? Obrigado, Castanha. Voltei. Volta, volta, volta. Nossa, morreu. Boa. Mas eu vou do outro lado ali, ó. Ah! Tô em cima nas costas, hein. Patife, volta aqui pra eu ir em você, mano. Cadê? Deixa eu te achar. Consegue me ver? Driss, tem cara aqui na direita. Passou por cima de mim. Aham. Ah, peraí, vou pegar. Aqui, ó, aqui, ó. Pegar o porcão, ó. Ah, caralho. Valeu, Driss. Caralho, não morreu, amigo. Segura aí, querido. Tem parada aí. Ah, parada. Eita porra. Ah, tem parada. Ah, tem parada. Morreu. Posso, preciso de Hill. Urgente. Vamos pegar. Se não vai no ponto, vamos pegar. Precisa entrar, precisa entrar, precisa entrar. Acabou. Não, não, calma. É só entrar, é só entrar, calma. A gente matou mais. Boa, o Daniel, nossa. Nossa, é linda. O Daniel matou demais aí. Matei, matei o Zeny aqui. Eu tô te dando vida, cara. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Ai. Eu tô sem ult agora, mano. Morreu. Pronto. Nossa, é linda. Tô quase good. Tô em cima, tô em cima nas costas deles. Pratife, volta aqui pra eu subir de novo, mano. Volta. Cheguei. Para, hein, galera. Vai matar todo mundo. Para. 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 Ih, para. Caralho, Diliz, cuidado. Para, tá indo aí em vocês. Ai, ai. Nossa, tá com o pé na cobre. Vou ter que... Diliz, você consegue me curar? Eles estão vindo pela casa, pela casinha. Matei o, 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 o... Cadê você, Abadio? Aparece aí. Tô aqui, pera, 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 pera. Aparece aí. Ah, tomei. Ah, tomei. Tomei dash. Tomei dash, me fodi. Ah, o Diliz foi pego. Ah, o Lucas. Tem alguém dentro? Fica dentro. Fica dentro, pegou. Mano, 99, 99. O Molo se matou, o Lucas Mark se matou. Ia era. Ai, ai, ai. Tô chegando. Segura, segura. Alguém vai... Aaaa... Fula, não deu merda. Ah, amei, amei. Me segurou. Mas agora eles pegaram Fara, velho. Vai ter que ter de alguma forma. Ou, tem soldados. Tem soldados. Vocês querem que eu vire de personagem aqui? Muito bobão você. Faça o teste para o molo aí, ô, tô passando. Você vai passar por onde, Tris? Pelo jogo? Já passei, já. Vocês querem que eu pegue uma Cree, alguma coisa? Vamos ver, vamos ver a compra dos caras. Eles devem ter repetido, agora que tem Pharah. Esse mapa aqui de Pharah é... É, precisa ter dois para fazer Pharah. Vamos ver se vai ter Pharah. Cara, parece que não. Não, isso é o de McCree, não estou de Pharah. Ah, como se eu não comecei da puta? Traz, traz o molo. Putz, traz o molo, ele não viu. Porco morto, porco morto. Tô aqui, precisa de ajuda. Tô segurando, tô segurando. Boa, Dris? Ah, gorda, gorda, me congelando, gorda. Boa, valeu, caralho. Hai-hai comido, vamos aí. Beleza. Lúcio comido. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Liberou o objetivo, entrou aí. Boa, vamos. Beleza. Beleza. Acho que deu azar deles pegaram o primeiro, o outro também. Mas o que fodeu no outro foi puxar Pharah, mano. O cara puxou o Pharah, fodeu. Como sempre, né? Pharah nerf a gente. Como sempre. Isso é o problema. A única vez que a gente não tomou no puxar Pharah foi quando... Tá todo mundo ali na direita. Pega uma Cree. Ah, me fodeu. Tô correndo aqui, mas tomei muito no pux. Lourdes, tá tudo na casinha ali, mano. Tô todo mundo na casinha. Cadê o Junk? Cadê o Junk? Vai, 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 Lucas. Vamos ver se o Lucas vai jogar ali. Boa, 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 boa. Casinha ainda? Tira. Junk não. Porco morto. Tá chegando o Geriatra ali, cuidado. Valeu, Breezy. Já daí. Vem três aqui, voltei, voltei, voltei. Vai, 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 vamos comer, vamos comer, vamos comer ele. Boa. Na direita, na direita, na direita. Caralho, o Junk morreu pro Porco no meio. Caralho, o Junk morreu pro Porco no meio. Por um segundo, velho. Eu ia... Boa castanha, caralho. Matei, matei, matei. Terei minha vingança. Terei minha vingança. Ó, eles gastaram os ultis dos dois healers pra chegar, hein. Ó, o McQueen nas costas, McQueen direita nas costas. Hora de acertar as comidas. Comido. Bora. Vamo lá, Lata. Tô todo congelado. Vai, vai, vai. Faz uma festa. Boa, mano. Caralho, boa. Eu tô congelado aqui no meio. Nossa, congelou a ult do Marcos. Já tá morta. Matei, viu o Lúcia atrás comigo. Eu tenho ult, eu tenho ult. Cadê? Boa, time. Boa, time. Ah, não pegaram o Pharah, velho. Vai entender. O cara tava de sombra. Graças a Deus, né, mano? É, tipo... Não, mas acho que eles pegaram agora no final, né, pra... Eles tavam de Pharah agora no final? Tavam, não. Não. Sombra. Mas eles pegaram o Sombra, acho que só pra... Só pra memear. Chupa a castanha-te, babaca. Polou. Polou, Paty. O que é isso, Paty? Vai, vai, tem que eu te fazer um boquete. É, aqui tinha que ter um boquete, mano. Aqui o respawn é muito bom. Vai. Vai, vai pra ti. Põe tudo na minha boca. Deu uma puladinha ainda na hora que eu tava... Vai. Esse angle aqui fica melhor, ó. É, de que eu tô de trás aqui, ó, né? É. Mas a cabeça também. É. Eu fiquei atrazinho. Eba! Memei. Olha aqui, bobão. Na início da rodada ainda, sempre tá fudendo. Memeando os memeados. Vou ficar escondidinho aqui, viu? Meu Juliato aqui. Gange deles morreu. Zero. Boa castanha. Olha, eu tô direita em cima de uma Pharah. Eu tô ali em Pharah, mano. Tô pensando em trocar pro McCray, mano. Nossa, só, só. Polou, foi memeado. Foi memeado. Tchau Pharah de Reaper, sua puta. Mata uma Pharah, mata uma Pharah. Tem que pegar uma Pharah. Olha lá, David. Tem que pegar. Tem que pegar o ponto, hein. Tô aqui dentro, tô aqui dentro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Gange tá focando em mim. Gange tá focando em mim. Morta, calma. Porco, 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 porco. Saiu. Lúcio morto. Gange tá foda. Gange tá foda. Gange tá foda. Gange tá foda atrás, Gange tá foda atrás. Tô invisível. Porcão, porcão. Morri. Porco, tô em mim. Não dá, mano. Aqui tem que ter Double Heal. Ah, eu esbarrei no Ki, velho. Os caras tão de Double Heal. Eu acho que vou pegar um McCree e pegar essa Pharah, hein. Ou não? Mantém. Não, tem um Molo já de... Mas é dois, né? Pra nerfar. Não, o que precisava era de dois healer, mano. É. Ó, alguém de atrás. Só se eu for de Lúcio, mas eu não tô... É de Mercy? Mercy não, não consigo, mano. O Molo? Onde é que o Molo tá indo, mano? Ai, 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 ai. Nossa senhora. Tem um TTS pra gente conversar. O que o Molo tá fazendo aí, mano? A gente tem que pegar aqui, mano. Tem que ir com o baúte, mas não vai dar certo, não. Chega com você, Castanha. Vamo, 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 vamo. Lúcio... Lúcio morto. Peguei. Morreu, morreu, morreu. Vai, vai pra Chief. Ai, ai. Não, não, não. Tô nerfalo, tô nerfalo. Não posso... Ai, boa. Valeu. Agora, vamo, vamo. Pharah, Pharah chegou, Pharah chegou. Ah, filho da puta, mano. Não achei ele. Ah, filho da puta, mano. Passa muito bom. Terei minha vingança. O Molo puxou três, né? O Molo puxou três, né? Ele era o único que podia pegar o para e ele puxou três. Ah, o para tá ali, isso. Tá em cima. Onde ela tá? Naquela varandinha? É. É. Ih, tem que entrar, gente. Nossa, não tá, né? Um monte do... Do Lúcio ainda. É. É. Ai, caralho. Ah, morreu. Ah, morri, mano. Eu morri. Eu morri, mano. Eu morri, mano. Eu morri. O Makri então vai se acionando melhor. Pô, é pior que eu tô com idade de ouro de kill, mano. É, é, mano. É, 90. Tô com 80 de ult aqui. Vamos juntar, mano. Vamos juntar. Não tenho o que juntar, mano. 95, tem que entrar, velho. Ah, então vai. Pula, 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 pula. Alguém pulou, alguém pisou. Ah, eu tava do lado. Eu tava uns 6 lá. Tá, mano, essa compa ficou. É, é. Porra, acabaram as bolas de basquete. Meu poder foi inerçado. Então eu vou de... Makri, cês preferem? Vai de... Vai de... Não. Então eu vou de um porco também, mano. É, a gente tá só com um tanque, só. Tá de mais um tanque. Tem algum tanque que pega fara? Tem algum tanque que pega nem um, né? O Danata pegou o... Pega o porcão, ó. O Patinho, cê consegue hookar ela. Dá pra hookar ela, né? Que eu consigo outros caras. É, então. Ali cê consegue hookar os caras dentro do outro posto também. Para. Tá lá aquela porra do Clasphara. Eu tô com meia vida. Eita, já tão todos lá, velho. Ó, o Lunas pegou o Soldier pra comer ela. Puxei o porcão dele. Foi. Boa. Deixa eu pegar a fara. Faca, não morre, mano. Vamos lá. Pegou. Ó, Lu, quem já trai do gente? Quem já trai do gente? Vamos lá. Boa. Nossa, quase caí no poço. Tô muito quase também aqui. Pedro, o porquinho aqui. Paz. Alguém, alguém, alguém. Alguém, alguém. Boa, Castanha. Linda, Castanha. O porco na esquerda é quase morto. Vamos lá, pegando. Ai, o que que eu fiz? Miss click, bosta. Para, para. Ah, sério? Filha da puta. Fiz algum urdo aí. O Reinhardt deles me comeu. Tá nasco o Reinhardt aí. Me cura aqui, me cura aqui. Me dá um heal aqui. Foda o porquinho, morrer e voltar para o ponto com ele é befoda. Lucas, foca na... Na Pharah, mano. Ah! Olha a Pharah. Morreu, morreu, morreu. Puta, linda. Ah, caralho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Puta, tomei, tomei o peso. Calma. Conta aqui. Eles vão reunir, eles vão reunir. Só o Genji, só o Genji. Que cara chato, né, mano? Morreu, morreu, morreu. Ah, mano. A Pharah, né, velho? Nossa, mandou um tiro perfeito ali, velho. Vamos lá, 80. Nossa, que bicho chato, velho. Não odeio o Faro, meu Deus do céu. É muito nosso calcanhar de Aquiles, velho. Como pode? Me fodi. O Soldier tá comigo. O RRH morreu, o RRH morreu. Ah, eu tozinho. Alguém apareceu, alguém apareceu. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, eu errei esse gancho, velho. Alguém apareceu no poço. Tô aqui, 13. 13, em cima. Ah, não deu, mano. Morreram dois aqui. Boa pedrinha. Tracer, Tracer. Ah, Tracer se batu. Boa. Aí, levou. Um pra um, então. Morreram quatro. É, eu vou levar. Ah, não deu. Ah, não deu. É. Qual que é o ponto? Ih, é aquele ponto que a gente perdeu. Tem que mudar a compa, hein, mano? Não. Pode ser o que a gente ganhou, também. Ah, é o que a gente ganhou, boa. Então eu vou de Reaper, hein? É, faz a mesma conta daquela hora. Mas eles vão ter Pharah dessa vez. Será? Pharah agora foi meio... Nerfadinho. Se prepara pra mudar, Pati. Nem espera o ult, não. Se tiver Pharah. Mas aí eu vou do quê? Eu vou de McCree, então. Aquelas coisas que eles exitaram, baby. Tem que eu voltar de soldados. Ou de porcão mesmo, porque a gente só tem um tanque. O que que o Moro tava na outra? Tracer, né? Ele tava de ZNA. Ah, ZNA. Tá aqui, ele viu ZNA. Não, não, não. O que a gente ganhou? Aqui? Mas ele tava... Eu não lembro. Ele tava de... Não. É soldado ele tava. No Moro, não. Não, é. É o Moro da outra soldada. Ele tava soldado, sim. O que a gente ganha aqui, vocês tão dizendo? Quais tem Reaper, hein? Tem Reaper lá na direita. Eles tão dentro do ponto já, né? Não tem Faro, mas tem Zarya. Zarya. Ah, quase peguei a Ana pela... Ó, a Ana tá aqui, ó. O Reaper atrás, hein? O Reaper atrás de mim, na minha direita. Tem Zarya. O Gantt tá focando em mim, mano. O Reaper tá com o pé na cova. O Reaper falta um peidinho. Fugiu. Tô muito morto também. Fale que eu tô te dando vida. O Gantt tá aqui atrás, mano. Eles pegaram o ponto. Peraí, eles tão pegando a gente. Ah, eles foram de Zarya agora. Matei a Zarya deles. Mas, tipo, eles tão no ponto, galera. Tem que focar no ponto. Ó, eu tô focando nos healers dele. O Reaper saiu. O Filha da Punta, ele foge toda hora, mano. Cara chato. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Boa. Foi o Lúcio. Matei o Lúcio. Aê, aê, aê. Tomei aí, martelão, martelão. Cuidado, traz você aí, Dani. Traz você aí, Molus. Atei, vai pegar a Zarya. Ah, Filha da Punta. Ele foge toda hora, mano. Matei, matei. O game cura, o game cura, o game cura. Boa. Tá bom. Corre, 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 Pedro. Oi. Calma, deu pra segurar. Boa, segura. Mano, grita quando tiver plano de vida, mano. E aperta X. Ó lá, eu peguei as Zarya deles aqui. Ó, o Reaper no ponto, Reaper no ponto. Cheguei, Castanha. Estou na portinha congelada. Vamo, 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 vamo. Peguei, peguei os dois, Castanha. Boa. Boa, Paty. O Raihash tá aí, ele tá meio meado. Nossa, que liga. Tô ouvindo o game, gente. Fica perto do ponto, gente. Precisa voltar, voltar rápido. Ah, eu tô dormindo. Tô de ult. Putz, que congelei na hora, pô. Levei. Ó, o Raihash dele é ult. Reaper, pé na cova. Tá volto. Reaper, pé na cova. Quem é nossa, Ana? Tá representando muito, véi. Morre pra não morrer todo mundo. Ó, o Gain no ponto, o Gain no ponto. Peguei o Lúcio, peguei... Ah, o Reaper, pé. Não é possível. Matei o Reaper. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Morri, não deu não, gente. Matei a Ana. Não, Ana tá de pé, Ana. Não, tá de pé. Não, eu matei o... O porco, você matou o porco. Minha habilidade suprema está pronta. Tá volto, tá volto. Quem que tá quase morto? Volto, voltei que eu do rio. Eu. Ó, o Gain já atrás, o Gain já atrás. O da puta, o Gain já atrás. Não esquece da frente aqui, não esquece da frente. Gain já morto. Ó, três na frente, três na frente, três na frente. Gudei no porco aqui, gudei no porco. Morto. Atrás do Reaper. Reaper lutado. Ai, mano. Calma, calma, Driss. Ó, ele matou os dois rios. Matei, matei o Reaper. Matei o Reaper. Matei o Reaper. Eu tô com o ult aqui, relaxa. Eu tô com o ult aqui. Eles não mandam ele chegar. Já ganhamos, já ganhamos. Ah, ganhamos. Boa, caralho. Ouuu. Caralho. GG. Ai, o cara mandou um GG lag. Hahaha. É, 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 é. É, 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 é. Pior agora que eu vi, a gente tá jogando com ping 150, mano. Uhu. É, o meu tá 75, caiu o rush gringo. Por isso que, que tava estranho. Algumas vezes eu morrer. É, eu vi uma kill do castanha, que, tipo, ele deu o tiro, o cara deu 3 passos e morreu. Quando eu tava morto. É, eu também, eu dei uns bocos que eu falava, eu demorava pra ouvir o barulhinho. Olha alguém do time. Excelente. Óbvio, as duas match. Manda uma fotinho pro Cauê, tira a foto aí. É, manda uma foto aí. Da tela, da tela com as duas vitórias. Da Jota, da MD10 com as duas vitórias. Vou, 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 vou mandar pra... Que mancada, velho. Aí, eu dei essa tela aí, ó.